Tá ali na orelha família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e hoje eu trago a dica de Everton Guimarães, que ajudou literalmente a trazer mais uma notícia boa pra esse canal afinal de contas, notícias boas, principalmente em época de PT, é realmente difícil de trazer é raras, meus irmãos, é raras essas informações, mas essa semana a gente já conseguiu, né? E agora a gente tá trazendo aqui mais uma dica, né? Boa, no meu ponto de vista é muito boa mas claro que tem aquele pessoal da lacração que não vai gostar, né? Afinal de contas, a dona Xuxa, pra muitos, ela é um ícone desses movimentos aí, que envolvem muitas minorias o fato é que com a atual manda-chuva, você sabe que tá sendo derramado rios de dinheiro pra que essa mídia canalha que a gente tem fique calada, fique passando o pano, exatamente como eles estão fazendo você vê como tá quieta a Globo, né? Quando tem uma criticazinha, é uma coisa que parece uma crítica não é nenhuma crítica, é uma coisa que lembra uma crítica, bem de longe quando acontece algo muito absurdo mas geralmente o que eles fazem mesmo é passar pano, porque eles não estão aí pra informar a população prestar um serviço, muito pelo contrário, eles estão pra manter a população como gado, né? então, pra que esse trabalho seja feito, é como se você contratasse um empregado uma pessoa pra prestar serviço a você, você paga e o cara faz e é exatamente o que a mídia faz, então, aqui tá, né? um dos exemplos disso, de como a coisa é descarada veja só, essa matéria tá no Metrópolis, né? Mídia Lacradora também e diz o seguinte, ó, filme de Xuxa devolve 5 milhões por não prestar contas à Ancine 5 milhões, meus irmãos, a matéria é de 30 de setembro de 2023 eu não li ainda, eu vou ler junto com vocês mas, só pra você ter noção, isso aí é o que ela tá devolvendo ou seja, o que ela não conseguiu mostrar ali que gastou o dinheiro olha aqui, eu tive essa despesa pra, né, pelo menos fazer a frente nem isso, né? 5 milhões, aí eu pergunto, quanto foi que ela recebeu? você tá entendendo porque é que o nosso cinema é um lixo, meus irmãos? porque isso jamais tem que envolver dinheiro público quando você paga uma obra dessa você faz igual a elite mundial tá fazendo com todas as obras intelectuais você vai lá, compra os personagens, é o que eles fazem e manda que se faça aquele roteiro e manda, introduzindo o roteiro, um monte de aberração que não bate com o comportamento do personagem que você já conhece não encaixa, mas os caras colocam dane-se a história, dane-se a personalidade do personagem dane-se o que você já conhece, o que foi feito eles apagam tudo e aí você pensa, por que alguém que criou uma obra de arte dessa obra de uma vida de muitas pessoas simplesmente se vende assim primeiro, às vezes, não tá nem vivo mas o cara que criou, como é o caso do Scooby-Doo e tantos outros o cara não tá nem mais vivo aquilo ali pertence a uma empresa agora e a empresa vê o negócio embaixo pretende lançar um novo filme, uma nova série aí chega o cara e diz, olha, quanto é que você pretende ganhar se der certo? não, pretendo chegar aqui aos 5 milhões de dólares eu vou te dar 15 caramba, tu vai me dar 15, vou dar 15 agora pra tu fazer do meu jeito e aí os caras fazem e nos filmes brasileiros acontece basicamente o mesmo só que claro, né, que aquele gostinho de corrupção de sempre os caras nem precisam pagar pra que tenha lacração porque sempre teve portanto, é por isso que eles precisam do dinheiro do governo porque não tem nenhuma empresa interessada a bancar uma obra que é um completo lixo né, então eles precisam do governo pra poder se sustentar não, senão vai sumir o cinema nacional, não sei o que vai sumir porque é ruim se fosse bom, as pessoas mesmo iam lá e eles tem um lucro como deveria ter normal ou seja, fazendo sucesso, fazendo com que as pessoas vão ver o filme, etc, etc mas sabendo que são baixo nível que não sabem fazer boas histórias e não querem fazer até tem gente muito capaz aqui no nosso país mas não tem oportunidade quando o cara mostra um personagem quando o cara mostra uma ideia pra firma os caras dizem logo não, isso aí não tá de acordo com o perfil que a gente quer pro momento e exclui coloca de lado você vai e você só tem raiva e o motivo é esse mesmo porque a obra já tá paga não precisa fazer sucesso já foi paga pelo próprio governo ou seja, nosso dinheiro pagou uma verdadeira aberração cinematográfica aí a matéria é o seguinte o filme Xuxi e Guto contra os monstros do espaço não tem nem criatividade nem pra criar o título parece uma criança de 5 anos fazendo o título devolveu 5,5 milhões a Ancine após não conseguir comprovar os gastos com a produção a obra cinematográfica é estrelada por Xuxi mistura animações e cenas em live action com atores atuando é um caso raro o filme lançado em 2005 sequer contou com análise financeira da Ancine os realizadores não conseguiram comprovar os gastos porque a documentação entregue à agência estava molhada sem a descrição olha pra aqui família sem a descrição das despesas no papel a Ancine não pôde aceitar as justificativas verbais apresentadas os recursos aprovados haviam sido disponibilizados por meios de incentivos fiscais olha que eu não vou nem falar família mas é muita safadeza né é muita pilantragem incentivo fiscal meu irmão aí tem o carinha querendo lançar ali um gibi um HQ um livro e ele não ganha um centavo de incentivo mas essa turma ganha aí continua a situação contou também com a amorosidade da Ancine o processo de prestação de contas ficou parado por nove anos entre 2009 e 2011 e de 2011 a 2018 o caso chegou a ser levado ao Tribunal de Contas da União TCU mas foi arquivado este ano ante o reconhecimento de prescrição dado o risco de ocorrência de prescrição em outros processos pedentes da prestação de contas a Controladoria Geral da União recomendou a Ancine que realize levantamento para priorizar a análise daqueles que estão a mais de dois anos parados não vejo o absurdo os caras vão empurrando com a barriga aí meu irmão aqui o que rola é o mesmo que você vê com os artistas também em show você pega aí um grande artista não vou citar nomes aqui para não parecer uma acusação mas tem ali fulana de tal pronto essa fulana de tal ela cobra no show dela normalmente cem mil reais para fazer esse show quando uma prefeitura contrata ela quer dois milhões quatro milhões aí eu pergunto a você se uma casa de show paga cem mil por que a prefeitura vai pagar dez vezes ou vinte vezes mais o valor por que aceitam isso aí eu já vi artistas dos dois lados tanto de esquerda como de direita vinha a público dizer não mas isso é para incentivar o nosso trabalho não precisa meu irmão se você é um cara famoso e está prestando incentivo então você é um fracasso incentivo tem que ser dado ao artista regional pequeno aquele cara que está começando que está fazendo ali a aula de música que não tem nenhum violão o incentivo tem que ser dado a uma pessoa dessa está fazendo aulas de teatro não àqueles que já estão aí consagrados há muito tempo no mercado e aí você começa a enxergar um grande esquema de corrupção que funciona da seguinte maneira olha eu pago a você e eu já falei para vocês disso por causa do ramo de aluguel que eu conheço bem os caras quando vão alugar uma propriedade né teve um caso aqui bem conhecido pela população pelo menos na minha cidade que uma casa com aluguel dela na época não chegava a 300 reais 500 reais mais ou menos casa ruim fraca na beira do esgoto horrível e estava funcionando lá uma delegacia pagando quase 10 mil reais de aluguel isso naquele tempo era uma fortuna meu irmão dava para comprar a casa e os caras pagando aquilo de aluguel aí eu pergunto será que o dinheiro estava indo mesmo para a proprietária do imóvel não até porque eu conheço a história ela ficava com o dobro do aluguel que era na faixa aí de 500 reais ficava com mil e o resto devolvia a quem pagou a quem autorizou o pagamento então funciona assim meus irmãos é a mesma coisa que acontece aí com os parlamentares tem lá acessou aí 5 mil reais o salário do cara motorista 8 mil reais eles não pagam isso ao motorista se o salário do motorista no Brasil no Brasil real né os caras pagam o que 1.500 reais 2.000 reais se o motorista for muito bom tu acha que ele vai pagar 8 ah não mas eu sou parlamentar eu sou certinho eu vou pagar 8 conversa o cara recebe de fato os 8 na conta dele mas ele saca o dinheiro e devolve para a pessoa que pagou e aquilo ali serve para 4 5 pessoas que também trabalham para o cara às vezes fica para o próprio político enfim mas é assim que funciona no Brasil você sabe disso e você acha que é diferente com essa classe artística não é meu irmão se você acredita nisso você é ingênuo não estou acusando o Xuxa não estou acusando ninguém mas eu estou falando de uma maneira geral é assim que funcionam as coisas no Brasil então pelo que a gente vê há o risco dela devolver até achei né que a notícia era melhor do que realmente é há o risco dela devolver porque não foi devolvida ainda né se ela não apresentar as contas né os gastos levou papel molhados na época ela está em risco de devolver esses 5,5 milhões e por aí você tem noção né de quanta grana nossa é jogada no lixo literalmente o que deixa a gente mais triste é que você vê pessoas falecendo né por motivos bobos mesmo por falta de medicamento simples comum e um artista desse tamanho milionária que é a Xuxa os caras pegam e dão 5,5 milhões só uma parte do pagamento a gente nem sabe quanto é o total porque a matéria não falou afinal é do Metrópolis então meus irmãos é isso que a gente fica triste né enfim é importante demais falar desses assuntos até porque desmascaram essa turma então é isso meus irmãos eu vou encerrando por aqui agradeço demais a tua presença deixa aí se você fica indignado como eu também deixa aí nos comentários tá certo venha com Deus meus irmãos um abraço e a gente segue juntos fui a gente segue a gente segue a gente segue a gente segue